Olá pessoal, bem-vindo ao canal Descomplicando Bancos. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é fácil a gente adicionar saldo aqui na nossa conta do PicPay. É bem tranquilo e você pode seguir aqui os passos que eu estou fazendo, tá bom? Eu estou aqui na minha conta do PicPay e como vocês podem ver o meu saldo está zerado, tá? Então para mim adicionar saldo, eu posso vir aqui clicando em carteira, olha, clico aqui em adicionar e aqui, olha, aparecem algumas opções, tá? Só que eu vou focar aqui com vocês através da opção de boleto bancário e transferência bancária. Olha, para adicionar por boleto bancário é bem fácil, tá? Você clica aqui em boleto bancário, você adiciona o valor que você quer, então eu vou botar aqui, olha, R$50 e vou gerar o boleto. Aqui ele já aparece a numeração do boleto, tá? E com essa numeração você já consegue fazer o pagamento. Se você for fazer o pagamento pelo seu celular, pelo Internet Bank, é só você tocar aqui para copiar, cola essa numeração lá na opção de pagamento do seu banco e você prossegue a operação, tá? Agora se você quiser um boleto mesmo para você poder imprimir, você pode vir aqui, opções do boleto, e aí você pode simplesmente ver o boleto, imprimir o boleto, compartilhar o link do boleto, aí fica a seu critério, tá bom? E aqui é importante frisar que existe um prazo de dois dias úteis para compensar o boleto. Geralmente costuma ser antes, mas o prazo dado aqui pelo PicPay são dois dias úteis. Então tem que ficar de olho nisso. Então, por acaso, se demorar um pouquinho, você tem que ver se está dentro desses dois dias úteis. Se tiver, então não tem problema. Vamos dizer que você pagou o boleto na sexta-feira. Então, esse boleto teria até a quarta-feira para ser compensado, tá? Então vamos ficar de olho nisso. Uma outra coisa que é importante eu comentar aqui com vocês a respeito do boleto é que se você gerou o boleto agora, espera de 15 a 30 minutos para você poder fazer o pagamento. Esse é o tempo da geração do boleto entrar realmente no sistema, tá? Se você quiser pagar antes desses 15 a 30 minutos, pode ser que você tente pagar e dê boleto inválido, código inválido. Então é bom esperar uns 30 minutos depois que você gerou o boleto e fazer o pagamento, tá? Para não ter erro. E aqui na opção transferência bancária, existe a opção aqui para mim de TED, tá vendo? Então eu vou clicar aqui em TED e tem a opção aqui, olha, transferir de qualquer banco. Então eu seleciono essa opção aqui, coloco o valor que eu quero adicionar, vou botar um valor qualquer aqui, olha, 20 reais, por exemplo, e vou adicionar dinheiro. Olha, já apareceu todas as informações de pagamento para que eu possa fazer essa transferência. Então você pega esses dados aqui e você vai até o teu banco, né, e faz essa transferência. Eu entrei aqui no meu banco Inter e eu vou fazer essa transferência lá para o PicPay. Vou clicar aqui em transferência. No meu caso, eu já tenho salvo como favoritos, tá? Mas se eu não tivesse, era só eu ir aqui, tá vendo? E colocar todas as informações, o nome do banco, agência, conta, olha, o nome do favorecido, CNPJ, só ir preenchendo essas informações de acordo com o que foi passado lá pelo PicPay. Mas no meu caso, eu já tenho salvo, eu vou clicar aqui em favoritos. Vou procurar aqui, olha, e eu tenho aqui, olha, é esse aqui, olha, Stone Pagamentos. Pronto, as informações já estão todas aqui, tá vendo? Eu só vou colocar aqui o valor que eu quero transferir, eu vou botar 20 reais aqui e eu vou transferir aqui. Agora preste atenção, ó, tá dizendo aqui que se essa TED for feita até 5 horas da tarde, ela entra hoje mesmo, tá? Se for feita depois desse horário, só no próximo dia útil. Então eu vou clicar aqui em transferir. Lembrando também que dependendo do teu banco, você pode ou não pagar a TED. No banco Inter, você não paga nenhum tipo de tarifa para fazer transferência, TED, mas outros bancos, eles podem cobrar e ir até bem salgado. Eu vou clicar aqui em confirmar. Olha, transferência realizada com sucesso, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um print aqui dessa tela, desse pagamento. Porque eu vou enviar esse print aqui como comprovante de pagamento até para poder entrar mais rápido lá no PicPay. Agora eu vou voltar lá no PicPay e eu vou enviar a foto do comprovante. Eu vou clicar aqui. No caso, vou escolher aqui na biblioteca. Selecionei aqui. Pronto, a foto do comprovante já foi enviada e sua recarga será concluída em breve. Ok. Pronto, esse aqui é o procedimento, tá bom? Você fazendo dessa maneira, você vai ver que seu dinheiro vai cair direitinho lá no PicPay, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu gostei aí e não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.